Pra trazer a história de um casal barra pesada. Barra pesada, mas que acabou preso os dois, suspeitos de roubo e também sequestro. Patrícia? Exatamente, Branca. Esse casal foi preso junto com um comparsa, viu? Eles são lá de Lusiana e segundo informações da polícia civil, a história é o seguinte, Branquinho. Em novembro de 2022, esse casal teria negociado a venda de uma chacra, a compra, na verdade, de uma chacra lá em Lusiana. E teria dado um sinal, um valor de 20 mil reais ao vendedor. Só que tiveram um desentendimento ali, não conseguiram fechar o negócio e esse vendedor não teria devolvido esse sinal, esse valor de 20 mil reais. Agora, eles teriam montado ali todo um esquema pra poder sequestrar este homem e ter esse dinheiro de volta. Só que eles marcaram um ponto de encontro e quem apareceu foi o sobrinho deste vendedor que acabou pagando o pato. Ele foi sequestrado, foi levado pelos criminosos, segundo a polícia, pra cidade de Novo Gama, também no entorno do Distrito Federal. Foi colocado em um local ali sob a vigilância da mulher, a mulher de um desses criminosos. E durante todo o tempo ele era obrigado a fazer ligações, a conversar com esse tio, pedindo ali pra que ele devolvesse esse valor de 20 mil reais. Foi marcado então um encontro em Itaguatinga. O pessoal se deslocou pra lá, os criminosos, junto com esse sobrinho, pra pegar este valor. Mas no momento ali do encontro teve uma reação inesperada. Houve tiros, inclusive disparos, que acabaram frustrando aí a entrega desse dinheiro, segundo a polícia. A gente tem inclusive a fala do delegado que dá mais detalhes sobre esse assunto. Vamos ouvir. Inicialmente, uma investigação conduzida pela 12ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal. Identificou os autores, houve representação de prisão temporária, buscas e apreensões. E hoje nós cumprimos essas medidas cautelares, porque o crime se iniciou aqui em Lusiana. O processo teve a competência movimentada para o estado de Goiás e o Gepato cumpriu essas medidas e vai concluir um inquérito policial. Eles já foram ouvidos na delegacia, qualificados e interrogados. E agora a investigação segue para que formalize o Ministério Público a denúncia e eles sejam processados. E se condenados, essa pena pode ultrapassar pela extorsão melhor de sequestro e pelo roubo à mão armada. Em concurso de pessoas, pode essa pena alcançar mais de 30 anos de reclusão. Pois é, Branquinho, tá aí, crime completamente frustrado, né? O casal e o comparsa atrás das grades, que assim fica, né, Branquinho? E assim fica, mas que história, hein? Pelo jeito, o cabra tava, o tal vendedor aí quis ficar com a correta sem concluir o negócio, quis ficar com o valor da corretagem sem concluir o negócio. E isso aí acabou gerando, obviamente, obviamente, a fúria de quem havia comprado, mas da forma que eles fizeram aí não dá, né? Porque aí acaba cometendo um crime e aí o negócio depois pode pegar como aconteceu. Valeu, Patrícia Piaça, bom demais ter você aqui com a gente hoje, viu?